construtores que estarão conosco. Tenho o prazer de apresentar a Alejandra Costa, coordenador de P&D do LACNIC, também Wesley Correa, CEO e Founder, fundador de Teleconsultancy, Training and Services, e José Cotua, gerente gerada da tecnologia Cineon Company do Chile, que estará nos acompanhando de forma remota. Gostaria de dar as boas-vindas e passar a palavra para o Alejandro, que apresentará o tutorial. Olá, boa tarde. Muito obrigada, Sandra, pela apresentação. Estamos um pouco atrasados, mas faremos o melhor para que o tutorial seja fantástico. Gostaria de compartilhar a tela, se possível? O que está aqui não é o que eu gostaria de mostrar na tela, mas vamos falar em primeiro lugar. Será que podemos compartilhar no Zoom? Ok, vou falar um pouco sobre o tutorial do dia de hoje. Vamos nos focar no IPv6. primeiro vez, algo que já estamos falando há vários eventos, mas sempre gostamos de adicionar algo, fazer algumas modificações e melhorar também a partir dos comentários que ouvimos depois de cada curso. E vamos dividir da seguinte forma. No início, vamos conversar sobre uma característica muito interessante para poder rotear prefixos de IPv4 e tráfego de IPv4 em redes, onde o centro da rede é o IPv6 apenas. Sei que é um tema que muitos já devem ter ouvido, quando falamos com túneis e IPv6, mas vamos fazer de uma forma nativa, que é algo que se está popularizando, mas é um documento que está publicado na IETF já há vários anos. Mas, pouco a pouco, os fabricantes estão incluindo isso no sistema operativo deles. Vamos sentar e acompanhar com a demonstração para que todos possam ver. Vamos compartilhar também e falar sobre outro tema que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é que os centros de dados, que são comuns hoje em dia, estão crescendo da sua origem em IPv6. Isso, claro, traz muitos benefícios. Muitas empresas no mundo já estão fazendo isso, que o data center seja de IPv6, mas falta essa conectividade, aquelas pessoas que trabalham apenas com o IPv4 para que possam navegar e abrir as páginas do nosso web que estão nesse centro de dados. E, para terminar, no dia de hoje, vamos ter um tema muito interessante, que pela primeira vez estamos adicionando neste tutorial, que se refere, basicamente, à provisão de IPv6 em redes 10 de POM. Estou interessado em adicionar isso, que o instrutor José Cotua vai apresentar. Aqui temos o Wesley Correa também, não consigo ver ele agora, mas com certeza ele vai aparecer. E eu também vou estar aqui hoje. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado pelo apoio técnico. Obrigado pelo apoio técnico. Obrigado pelo apoio técnico. Obrigado pelo apoio técnico. Vamos ter muitos problemas. Para fazer isso, este era o procedimento realizado, com mais ou menos palavras, mas era assim que funcionava com a sessão BGP. E dizemos que íamos fazer em IPv4, mas com prefixos IPv6. Eu consigo fazer isso, vou passar pela guia de rota e então ele vira IPv4. Tem todo tipo de suporte pelos conceitos de BGP e NRRI para modificar os valores e conseguir fazer. Era uma opção dentro do grupo de disease operation e fizeram uma pequena enquete de como estavam fazendo isso os operadores. As sessões BGP disponíveis, se começavam a usar com IPv4 ou em base à IPv4 e se iriam anunciar isso na IPv6. E 99% por sorte realizavam da forma correta. Havia apenas uma organização e, entre aspas, comete a loucura de anunciar prefixos sobre um protocolo que não é o correto. Antes de continuar, gostaria de comentar este livro, talvez alguns já conheçam, BGP, In the Data Center, na Centro de Dados, porque muitos dos conceitos se encontram aqui. É um livro pequeno e é fácil de ler. Para entender o resto da conversa, vou fazer alguma descrição de algumas pequenas coisas no mundo BGP. Existem quatro mensagens. Update, keep a live notification, open. Open é o início da sessão, abre uma conexão, TCP. BGP consegue-se correr sobre TCP. Temos uma mensagem que é update, que apesar do nome, não apenas anuncia novos prefixos, mas também pode confirmar um novo caminho. Se eu mando uma mensagem de update, é para dizer, também posso dizer que não conheço esse prefixo. Uma mensagem que também existe nos protocolos é a mensagem keep a live. Então, o que fazemos é que eu vou estar sempre mandando uma pequena mensagem. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. De tal forma que a sessão BGP esteja sempre ativa. Existe uma mensagem que se chama notification. E, claro, o seu nome indica que é uma notificação. Geralmente, é uma mensagem negativa, uma mensagem ruim. Muitas vezes, essa notificação leva a ter que resetar a sessão. Portanto, é negativo. Outro conceito que todos tenhamos aqui são as AFIs. Inclusive, quando falávamos da sessão BGP em um protocolo, de anunciar outro ou mesmo, falávamos de AFI. Os identificadores da família de endereços. E existe outra mensagem também, outra família, que se chama SAFI. SAFI, que seria a mesma coisa, mas subsequente. Ou seja, identificadores de família de endereços subsequentes. Aqui está o AFI, PV6. E leva a SAFI, Unicast. Esta é a forma em que o BGP vai dizer. Estou comunicando. Estou aqui. Aqui estou passando os slides. Não se preocupem. Estou falando do próximo. Não é que... Não estava avançando. Enfim, no mundo BGP, existem alguns valores que eu acho importante ter. Essa questão do AFI e do SAFI, que seria identificadores de família de endereços e identificadores de família de endereços subsequentes. Com essas duas variáveis, sou capaz de dizer, vou transmitir um pacote, um prefixo de PV4, que são múltiplos ou únicos. Começamos a ter uma quantidade de AFIs e SAFIs gigantescos, e é devido a essa flexibilidade oferecida pelo MGP, BGP. O BGP é com múltiplos ou quadro-colos. Então, como funciona este tema que vamos ver? Do roteamento de tráfego IPv4 em redes que são IPv4. Apenas. De forma resumida, vocês podem ler. É importante ler sobre isso. Mas eu quis resumir em três passos. O primeiro, os peers enviam RAs, ou seja, publicidade de router. Lembramos que os RAs é um pacote que os roteadores enviam de forma frequente. O segundo passo, negociamos as capacidades. Vamos falar também do que são as capacidades. E, finalmente, estabelecemos a sessão BGP. Os RAs, só para que tenhamos isso no radar. Um pacote de RAs. São pacotinhos. Estamos falando de NTP, que vai enviar esse roteador, comunicar esse roteador com a rede permanentemente. Todo mundo que, no mundo dos nerds, tem uma piada que diz que o router se sente tão orgulhoso de ser router, que passa a falar para todo mundo que eu existo, eu existo, eu existo. E é isso o que ele faz com esse pacote. Esse RAs, como tal, ele inclui informações de forma tradicional, como estamos autoconfigurando nossos dispositivos na rede. Na rede, temos os monteadores que mandam os RAs, que incluem o prefixo e mais alguma informação. O celular do amigo recebe e se autoconfigura. Isso manda RAs. E você sabe qual é o router da rede? É sempre assim que, se vocês verem assim, ele leva do primeiro passo. No segundo passo, temos a negociação de capacidades. Vamos resgatar um pouco o conceito das capacidades e capacidades do BGP. O router anuncia seus filhos BGP para informar as características que pode admitir. Isso eu comparo com os idiomas. Provavelmente o amigo fala cinco idiomas, mas ele fala três, então ele vai poder se comunicar em francês, português e inglês. Se o amigo também falava chinês ou também espanhol. Com essas duas idiomas, não vão poder se comunicar. Então, é isso mesmo que eles fazem. O router vai falar, olha, eu posso suportar isso? A SN de 32 bits. Então, todos os SNs de 32 bits, eu também. Então, podemos conversar sobre isso. Eles vão falar, eu posso fazer o roteamento de tráfego IPv4 e eles dizem que IPv6 only. Eu só vou passar meio rápido, porque isso é o que aconteceu quando a Eliana deu o valor de cinco ao conceito do qual eu vou falar hoje, do Extended Next Hall, Hop and Cold. Bom, acessando a GP. Muitos já devem conhecê-la. Tem o roteador, eles tragam os parâmetros. Depois, se passam os APBGP, o router vai passar toda a tabela BGP. Lembrem que a tabela BGP não é necessariamente uma tabela de recrutinamento. É basicamente uma tabela de recrutinamento, desculpa. Aprende uma série de prefixos e passa para algoritmos, que é o que vai colocar na tabela de recrutinamento. referente ao APBGP. Vamos ver algo semelhante na demonstração. Vamos ver que quando um router anuncia o prefixo, o router que recebe vai continuar a anunciá-lo, ou dizem mais para ir subir. Lembrem que vocês podem fazer perguntas. Se quiserem, antes de entrar na página do demo, podem fazer perguntas, tanto as pessoas que estão aqui na sala, como as pessoas que estão online. Zoom online. As perguntas, por gentileza, façam-nos por e-mail do Q&A, ou perguntas e respostas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Este é o demo que vamos fazer hoje, a demonstração que vamos fazer hoje. Esta nuvem que visualizamos são três roteadores, roteadores, roteadores 1, 2 e 3, conectados com os PCs com o router 1 e com o router 3. E esta rote é totalmente perversa. O que vamos fazer hoje? Este PC são do PV4, vamos conseguir atingir o PC1, ao outro PC, e obviamente o PV4 vai fazer o roteamento sem maiores dificuldades. Isso é o que vamos fazer. Vamos fazê-lo usando a característica que estamos vendo agora. e aí e aí e aí e aí e aí Posso fazer a configuração do primeiro roteador. Eu tenho aqui uma configuração IP, uma espécie de cola que eu tenho, e os outros contadores são as coisas semelhantes. E sobre o Walter 1, vamos nos posicionar rapidamente. O Walter que está mais do lado esquerdo, e estamos usando o FMR para o roteamento. Mas, mais uma vez, antes de vir para a quantidade de vendors que já estão implementando este mecanismo, todos os grandes e vários pequenos já conseguem fazer isso mesmo. Então, o que temos nós aqui nesse roteador? Temos as interfaces, temos a NP0S3 e a S8, e a S8 que é a SBC, mas vejam que para cima tem totalmente... A única coisa que temos é um endereço para vocês. Aqui, olha. Então, tendo feito isto, vamos então... fazer a configuração IP do equipamento, e já vamos entrar no FMR. Vamos configurá-lo como qualquer outro roteador. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem o FMR, e vamos falar que é o Walter BGP 65.000. Eu gosto de usá-lo porque é um SN privado, e, adicionalmente, é o Walter BGP. Em termos gerais, eu sempre... Eu sempre gosto de identificar o Walter BGP de forma estática, explícita, como vocês possam chamar, pois sabe que se a gente não fizer dessa forma, o Walter poderá ter dificuldades com o algoritmo para o terceiro Walter BGP de amanhã mudar, vamos poder ter alguma dificuldade com a rede. Também vamos falar o Walter BGP, no BGP requires policy. Isso aqui eu gosto cada vez mais que está bem implementado nos provedores, que... Quando a gente fala para o BGP, anuncia este prefixo, faça isso, crie a sessão BGP, e ele fazia automaticamente. Hoje, por questões de segurança e para evitar inconvenientes de anúncios, os equipamentos pedem que obrigatoriamente tenha alguma lista de características ou de possibilidades do que pode fazer. Bom, então, aqui a gente vai ver quais são os vizinhos, os negros. Em geral, estamos acostumados a criar o vizinho com o endereço IP, mas um pouco vamos lembrar que no mundo dos vizinhos, os protocolos faziam que os descobrimos se autodescobrissem, mas sabemos que no BGP não é assim, aí o Unicast. Então, tem que falar de um vizinho para o outro, ele tem que falar do meu vizinho, o vizinho sou eu. Tudo isso é feito manualmente no Unicast. Neste caso, não vamos fazer o assim, ele vai poder descobrir os vizinhos no Unicast. No entanto, o tráfego vai continuar a ser Unicast. Isso nem é uma limita de BGP, mas de TCP, e passá-lo para Multicast seria muito complicado. Então, a gente vai falar que o vizinho é a interface NP-0S3. É a interface NP-0S3. O que foi que fizemos para este último comando? Estamos falando da mesma forma, como a gente fazia, tradicionalmente tínhamos uma configuração global, onde a gente assinalava as interfaces, os vizinhos com os quais queríamos que falasse, e depois entrávamos no Address Family e ativávamos os vizinhos via Address Family, que vamos fazer exatamente a mesma coisa com a variante dos comandos. O que falamos aqui é que, nessa interface NP-0S3, vamos procurar vizinhos que estejam em sistemas autônomos externos. Então, vamos falar de IBGP e não IBGP. E o outro comando muito importante de colocar aqui é das capacidades que vamos falar. das capacidades que precisamos que ele fale, que é o Extended Next Hop. que é o que estabelece o RFC, que é que inicia no título da 5549, que agora é 8950. Então, depois vamos entrar no Address Family e IBGP-4. Apesar de que o vizinho, o vizinho nem está falando de IBGP-4 e IBGP-6, mas nosso interesse é levantar a interface no Address Family e IBGP-4. E vamos atribuir um comando mais, que é o Distribute Connected. Por que vamos falar de Distribute Connected? Devemos lembrar que, nesta interface, temos IBGP-4. Essa é uma forma de falar aos vizinhos com os quais vamos falar IBGP e vamos se autodescobrir. Você vai redistribuir o equipamento com o IBGP-4. O que acontece por trás? Vamos fazer um dos demais roteadores. Este Walter já está aguardando RAs deste tipo de tempo. Já neste momento, este Walter está aguardando RAs dos equipamentos conectados, que neste momento seriam somente os de cima. E vamos fazer a mesma coisa com este. Vamos pedir que ele fale sua capacidade de exceder no Address Family pela interface. E quando ele receba um RA, ele vai saber, certo, que tem o RA. Eu vou acrescentá-lo automaticamente como seu vizinho. E vai tentar falar com ele de forma automática. O roteamento, que é importante, vai ser no link. Por que é que isso pode se fazer? Vamos fazer uma breve pausa nos comandos. Quando roteamos, no final, se a gente encontra uma rede LAN, vamos imaginar assim, rapidamente, IBGP-4. Como eu vou fazer o roteamento com os endereços físicos aqui? Vou marcar. Se eu sou um roteador e ele me manda um pacote, eu sei para onde mando. O próximo saldo, como é que eu mando? Não, mando no nível de RA, no mundo de IPv6, vai fazer a mesma coisa. Vou conhecer o endereço link local voters. Mas quando eu receber na minha tabela de roteamento, eu vou saber que isso se sume o IPv4. Vou encaminhar a tal link local, que tem também o RA. Por isso que isso funciona perfeitamente. Então, o que mais que temos? Vamos fazer o resto. Fazer um pouco mais rápido para termos tempo. Conseguem me ouvir? Ok. No router 2, tenho quase a mesma coisa. Ah, este seria o 3. Tenho IPv4 em uma interface e IPv6 na outra. Quero ver onde tem o IPv6, é na ENP0S8. Então, vamos fazer algo similar. Terminal de configuração, router BGP, 65003. Aqui teremos o ID do router. BGP router ID, que basicamente é um campo que se chama ID dentro da mensagem Open do BGP. E vamos assim... E vamos pedir que não peça políticas. E o vizinho definimos que é ENP0S8. E vamos falar EBGP por aqui. Também vamos dizer... Que a interface terá a capacidade de estender o AdHop. Vamos com a família IPv4. Aqui temos o vizinho. Aqui é idêntico. A como muitos de vocês já estão acostumados a fazer. E vamos dizer também a redistribuição conectada. Se queremos ter certeza aqui, qual é o conector que vai comunicar, podemos dizer, por exemplo, mostrar a rota IP conectada. Essa é uma forma de saber antes o que eu vou estar redistribuindo. Vai redistribuir tudo o que tenha aqui no C. Passamos então ao router do meio. Isso foi relativamente rápido. O que configuramos agora, que fizemos rapidamente, foi este. Dissemos... Redistribua as redes conectadas. E você vai fazer isso mediante esta interface. E é isso. E no R2, que é um equipamento que apenas tem IPv6, ele vai poder rotear tudo de uma forma ótima. O que eu gosto desses mecanismos também é que já estamos falando de economizar IPS. Lembremos, em uma rede dual stack, ou com duas pilhas, funciona perfeito. Vocês conhecerão as necessidades que cada um tem, mas tradicionalmente eu preciso fazer a manutenção de duas pilhas, da IPv4 à IPv6, o que por trás existe grande quantidade de trabalho, porque eu preciso manipular a questão da segurança, os serviços, tem que fazer uma manutenção a cada serviço. Funciona muito bem, é verdade, mas dependendo da rede, às vezes quando são redes muito grandes, etc., pode também trazer muita complexidade, muito trabalho. Se depois eu também passo o core do roteamento à IPv6, é apenas uma pilha. Apenas de IPv6. Este equipamento, estamos no router 2, no do meio, tem apenas IPv6, e vamos com a sua configuração, já de IBGP. basicamente, é mais do mesmo. Estamos vendo aqui que é mais do mesmo. São os mesmos comandos. com a diferença de que no router 2 eu não tenho que redistribuir nada. Eu não preciso redistribuir o IPv4. Vamos esperar um segundo. Já vou entrar nos outros também. Ok, vamos ao router 1, brevemente. Vamos ao router 1, rapidamente. Gostaria de ver este pedaço. E aqui já podemos ver a beleza do Extended Next Hope Encoding. Estou no router 1. Estou no router 1. Olhem. É um 2IP route. Estamos mostrando o roteamento. Temos a sede conectada, que é a 10.1.1, ou seja, o router 1. essa IP está configurada em uma das interfaces. Mas o bonito aqui é que, por BGP, estamos apreendendo a 10.330.24, com a distância administrativa de IBGP, que é 20, mediante uma rede local. Não temos tempo, mas se eu vou ao router 2 e vejo em local que vai receber, vamos ver que vai corresponder. uma pista no VirtualBox é mostrar que a 222 aqui é o roteador 2, o router 2. A interface, o peso, e acendi há quanto tempo? 2 minutos e 44. Olhem que interessante, que bonito que foi isso. E para finalizar esta parte, vamos fazer um PIN de um PC a outro. E para finalizar esta parte, estou aqui, na PC 2. Vamos ver se alcanço o PC-10332, ok? Estou chegando de forma perfeita. Este roteamento está acontecendo dentro dessa nuvem, que é apenas IPv6, 10, 15, 20 routers, e poder alcançar, não é necessário colocar IPv4 no equipamento, nem nada. É um roteamento nativo, sem overhead, overload dos pacotes. É apenas usar um túnel de 20 bytes ou 40 bytes, nada. Não precisamos de nada, é nativo. Vamos, então, para o PC-2. E faço um TCP dump. E ENP0S3. Não vamos ter tempo de fazer absolutamente tudo. Vou repetir o PIN. E vemos que o pacote está chegando sem nenhum problema. Não é que estamos vendo. Ah, olha, o IP da PC-1 é o 10.1.1.2. E vai chegar com outro IP? Eu preciso manter um registro? Nada. Essa vai ser a primeira parte deste pedaço do curso. Depois, agora, vamos falar de outro tema. Mas quero que vejam isso. E talvez seja produtivo para vocês, que vocês saibam que existe. Aquelas pessoas que têm equipamento precisam revisar essas características, esses levantados que existem nas redes. Inclusive, existem vendedores muito grandes que já têm alguns anos realizando isso. Então, é questão de ser mais fácil com essa IPv4, IPv6, mais consumo de memória. E é verdade. Mas devemos reconhecer que existe IPv6 hoje, que é bem leve, mas o desempenho é melhor. Então, não é necessário reclamar. Temos alguma pergunta sobre isso? Antes de falar de NAT64. Olá, Ale, bom dia. Você acha que isso poderia, por exemplo, invertir a necessidade para usar IPv4, por exemplo? O áudio não está muito bem. Você pode repetir a pergunta? Ok. Você acha que esta característica poderia ser usada, por exemplo, em um ponto de intercâmbio de tráfego para eliminar a necessidade de usar o IPv4 público em uma land peering? Nossa senhora, que pergunta. É ótima a pergunta. Eu li vários documentos sobre isso, mas não vi nada que falava sobre XP's nesse mundo. Deixa eu pensar um segundo. porque se existem contas e todos fazem o suporte para essa característica, já estaria para funcionar. Olha, não encontro nenhuma negativa para essa resposta. Estou tentando ver, dizer, estou tentando dizer não, mas acho que é válido. Consigo imaginar usando uma XP, mas não sei de ninguém que faça isso. Em data centers, claro que sim, em redes, mas em uma IXP particular, desconheço. Talvez seja uma boa alternativa para economizar endereços. Sim, é bom, é boa a pergunta também. Sabia que o Ariel já ia chegar com algo contundente, mas, ok, obrigado. Passamos, então, a falar de outro assunto. Ok, agora sim, vamos a conversar de NAT64 e DNS64. Agora sim, vamos falar de NAT64 e DNS64. Gostaria de que prestassem atenção, porque muito do que vamos ver, que vamos falar agora, vai depender de ter estes conceitos bem claros. O que é NAT64 e o que é DNS64? NAT64 é um mecanismo de transição, especialmente desenhado para clientes IPv6. IPv6. Vamos ter isso em consideração. Tenho uma rede IPv6 only. Resabe o problema apresentado quando clientes de IPv6 apenas querem estabelecer conexões que saem de TCP, UDP ou ICMP ao mundo IPv4. Vamos falar um pouco mais rápido. Uma rede IPv6 apenas e quero chegar ao destino, que é IPv4 apenas. Nesse cenário, isso pode ajudar muito. Porém, quando o que eu vou falar aqui são os conceitos, quando, por exemplo, o Wesley Correia vem a falar de IPv6, isso vai ser importante. E o DNS64 é outro mecanismo de transição que tradicionalmente vem acompanhado de NAT64, ou seja, a DNS64 acompanha NAT64. E já vamos ver por que isso acontece, ok? A NAT64, o DNS64 é uma tradição no nível DNS que opera como complemento para permitir que os clientes IPv6 only sempre tenham resposta IPv6. Se ele quer chegar a um destino, que é IPv4 only, no DNS, como consigo fazer isso? Graças à DNS64. Por quê? Se eu encontro uma rede de IPv6 only, não quero ter uma resposta IPv4, porque eu não vou alcançar. E é aí onde o DNS64 participa e faz a sua mágica, que vamos ver em mais detalhes, não se preocupem. Aqui está a ativação do mecanismo, indiscutivelmente, é o agotamento iminente do espaço IPv4. Existem poucas IPv4 para usar no ISP. Então, vou economizar um pouco na IPv4, porque não vou ter endereçamento IPv4, crescimento de clientes e plataformas de ISP e IPv6 only, algumas aplicações e sites que ainda não funcionam em IPv6. Mas existem muitos sites na internet que não têm o suporte para IPv6. Então, o que acontece com a questão da tradução? Em termos gerais, sabemos que um dispositivo IPv4 não pode falar com o dispositivo IPv6. Só IPv4 ou só IPv6 não podem se comunicar. A linguagem que eles podem conversar não serve. Então, o que nós vamos fazer com este mecanismo? Nós precisamos traduzir o datagrama na camada 3. Eu preciso traduzir este pacote IPv4 para o pacote IPv6 e vice-versa. O pacote IPv6 transformado em IPv4. E aí é quando o NAT64 participa. Aqui temos um pequeno exemplo. Do lado esquerdo temos IPv4, do lado direito IPv6. E vemos, por exemplo, o que no nível da camada 2 tem a marca Andréa se mantida perfeitamente, na camada 3 tem uma tradução e porta e dado se mantém. Isso pode ser transportado em camada 3. Coisas importantes. O NAT64 só traduzir o unicast. Estamos falando da maioria do tráfego. Os usuários depois podem compartilhar endereços IPv4 públicos. Se eu tiver uma rede que é IPv6 ONG e precisam sair para a internet para o nome do senhor, vou finalmente precisar também o endereço IPv4 público. Posso ter traduções estáticas. Isso me interessa. Eu posso ter o endereço IPv6 para o endereço IPv4 de forma estática, da mesma forma que eu tenho o NAT44 de forma estática. Esta parte aqui me interessa ação para a gente se deter. Em geral, vou usar este prefixo de RIS barra 96. Por quê? Porque o endereço IPv4 tem 32 bits. 96 mais 32 me dá 128 bits, que é a extensão de um endereço IPv6. A parte do DNS é muito importante. Os nós devem crer, os nós IPv6 ONG, devem acreditar que algum estilo IPv4 pode ser atingível por meio de IPv6. Isso é, se eu tenho uma rede IPv6 ONG e me traduzem no meio, eu não preciso saber disso. E se o destino é IPv4 ONG, também não preciso saber. Eu preciso que ocorra uma mágica no meio e que me mostre o dispositivo remoto como se fosse IPv6, como sou eu. Então, vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho uma rede para vocês, abaixo a esquerda, e vou fazer essa rede para o programa. Aqui vou abrir o example.com, vou ao DNS64. O DNS64 faz recursividade, buscar o DNS autoritativo para example.com, traz um endereço IPv4. Isso é bem claro. Aqui é onde temos as dificuldades, como é que esse endereço IPv4 vai ser entregue ao host IPv6 ONG. Não posso, eu tenho que fazer alguma coisa. E é por isso que aí aparece o DNS64, que está ali, e ele vai no jargão do DNS64, o negócio se conhece, vai sintetizá-lo, vai pegar a resposta do example.com e vai sintetizá-lo no endereço IPv6. E essa é a resposta que, ultimamente, o host vai receber. Depois, quando o host IPv6 ONG quiser atingir a example.com, vai fazer acreditando que são atingidas de extensão IPv6, tudo vai ser perfeito. O que acontece aqui? Aqui é muito importante que o NAT64 e o DNS64 sejam configurados de uma forma, vamos dizer, complementar. Isso é. É preciso que tenham muitas informações entre os dois. Posso ter uma caixa de DNS64 por um lado, outra de NAS64 por outro. Mas eu preciso que o NAT64 façam que quando o destino, neste caso, 64, F9, quando o pacote for sair, ele vai fazer que quando seja este destino, eu tenho que remover a primeira parte do endereço, os primeiros 96 bits, os últimos 32 bits são de um endereço IPv4, traduzi-la corretamente para chegar no mundo IPv4. Então, quando eu falo que tem que ser complementares, é que a resposta do DNS64 tem que bater com o tráfego que vai passar pelo router. É um router comum, simples, que pode fazer o NAT64, mas talvez não. o que eu quero falar é que se por aqui passar um destino que não bate, esse destino não bate, é o 64 F9, ele vai falar que este tráfego não vai passar pelo NAT64, e não tem que remover os primeiros 96 bits, pegar os 32 bits e passar por um NAT64, mas basicamente ele vai poder chegar por ter esse conhecimento. O exemplo que tem aqui é um com a presença do TCP, estamos mandando o TCP sim, você recebe o TCP ACK, e finalmente viria um ACK. aqui eu tenho mais um sobre isto. Se tiver alguma pergunta e se respeito, avise-me, por favor. e se inscreva no canal Obrigado. 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 Obrigada. A rede é diferente. Vocês conhecem só a rede, o que tem de bom, o que tem de errado, os dispositivos. Então, antes de colocar o 464XLAT, tem que verificar que o suportam. Mas é um mecanismo excelente, perfeito, que podemos recomendá-lo perfeitamente. São perguntas que vão chegando via Zoom. Sim, aqui temos a Manoel Teixeira, pergunta que eu gosto muito, pode-se usar o Ju como tradutor de IPv6 e IPv4 em redes de IPv6 também? Sim, totalmente, nos inícios do Ju, nós realmente adoramos o funcionamento do Ju, fizemos cursos, webinars para usar o Ju para traduzir de IPv4 para IPv6 sempre. De fato, nós recomendamos altamente, adoro que tenha feito a pergunta, porque eu vou fazer a demo, uma coisa que não é Ju, que me pergunta, eu recomendaria fazê-lo no Ju. Só um pouquinho, vou compartilhar. Obrigada. 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 tem um arquivo de texto onde a gente configura os servidores DNS que o documento vai usar então estamos falando que vai usar o DNS por que fazemos isto? porque queremos que seja um servidor que faça a NAT64 essa é a parte importante deste pedaço aí ficou configurado se revisamos o arquivo barra etc barra resolve.conf vemos o servidor DNS utilizado isso vai corresponder se olhamos o diagrama com o router no meio vamos então configurar o router do meio aqui temos duas interfaces uma com IPv4 uma com IPv6 e uma recebe como cliente para ter conectividade bem, como cliente do VirtualBox vai poder ter conectividade à internet então vamos dizer bash vamos ver se tem conectividade com a internet ok perfeito aqui temos várias coisas vou explicar o máximo possível porque temos seis minutos antes do almoço mas temos tempo ok o que vamos fazer aqui quanto a IP já explicamos que existe conectividade do equipamento também temos alguns scripts que fazem o seguinte vamos falar desse pedaço isso que esse programa faz não vou me deter tanto aqui porque além do programa o que me interessa é o conceito estamos fazendo aqui com Taiga ele vai criar uma interface TUM que é uma interface lógica no Linux estamos setando uma interface que chama NAT64 estamos fazendo o endereçamento de IPv4 se não não terei a documentação do Taiga vai ser exigida para criar essa mensagem e definir se é necessário então aqui temos a interface NAT64 e umas rotas pelas interfaces essas rotas novamente são as que devem coincidir com as respostas que deu DNS64 porque o que me interessa é aplicar o algoritmo tirar os primeiros 96 bits ficar com os últimos 32 bits em base ao que? ao que eu tenha no DNS64 que tem que fazer um match um matchamento com o NAT64 então vamos executar aqui estamos a última linha estamos reiniciando o serviço de bytes de bind porque o bind tem funções internas que são capazes de reconhecer algumas interfaces novas que existam em modificação dos endereços IP das interfaces mas como eu estou adicionando interfaces e mudando endereços IP recomendo sempre reiniciar e no PC desculpem no web server no servidor web aqui o web server que é apenas IPv4 colocamos uma rota estática vamos ver se isso funciona vamos ver algumas coisas a ideia aqui é alcançar um serviço que eu tenho no meu domínio acostasite.com que se chama IPv4 não estou alcançando e é isso que eu queria mostrar o que está acontecendo aqui rapidamente se vocês testam isso no seu PC não vai ser uma questão de tempo mas vocês vão perceber que se vocês olham ipv4.pvc.com não tem redicionamento IPv6 assignado e aí onde vai ser a mágica eu vou mostrar um pouco a configuração então o DNS 64 teve que sintetizar a resposta e criou essa resposta que está aqui 2001 db8 2.1 2.FF 2.2.0 a8 102 se eu pego se eu pego esse C0 no decimal é 192 o a8 é 168 1 2 ok essa é a direção de IP o endereço de IP que tem o web server o servidor agora nesse momento vamos mostrar rapidamente o Binds aqui eu olhei a lista de acesso como deveria mas basicamente o que está acontecendo aqui com o Binds todos sabemos que é um servidor DNS ele está dizendo que quando cheguem equipamentos dessa IP de qualquer um do 2001 2.db8 2.1 2.FF ele vai sintetizar com isso se ele mostra isso vai fazer o match com o que fizemos no Saiga mas eu me interessa que vocês entendam o conceito disso tudo que ocorra no mundo IPv4 ou ne ele vai responder dessa forma adicionando que os 32 bits do endereço IPv4 vamos fazer se temos sucesso levanta o Taiga um endereço IP que já deu o mesmo 2008 db8 2.2 com aqui vemos o Pink correndo ping pv4 com essa site .com está respondendo perfeitamente vamos fazer com o web server diretamente porque já não temos tempo vamos ver vamos ver eu não tento testar o laboratório mas vamos ver vou colocar o Taiga ou IPv4 ipv4 .acostasite.com olá lacnic39 sou um web server triste porque apenas tenho IPv4 e aqui vemos no log do Apache o registro que me ofereceu está dizendo que entrou um equipamento no endereço IP 192 168 255 250 que se vemos o mapeamento do Taiga vai coincidir 255 250 lembrem bar bar log Taiga dynamic .map e vem aqui o que estamos vendo aqui o mapeamento que Taiga fez até agora está dizendo que o equipamento com IP 192 68 255 250 ofereceu essa 8 168 348 8237 em que momento o Taiga fez esse mapeamento não sei se alguém ficou com alguma dúvida pergunta de alguma das duas partes por favor se aproxima ao microfone e se apresente também Alejandro você mostrou o Contech quando fez o LatFace 4 onde quando tira a parte IPv6 e a web da IPv4 você mostrou agora porque eu não vi essa parte da configuração do router porque vimos o DNS mas não essa parte sim isso está aqui nessa última parte o que está acontecendo nessa linha está dizendo que quando o destino seja barra 96 que é o mesmo barra 96 que vai devolver o DNS vai mandar pela interface NAT64 o Taiga sabe que o que interesse entre nessa interface deve tirar o barra 96 ficais com o 32 34 e tirar pela interface saliente onde precisa enviar essa é a ordem e muito obrigado pela pergunta NAT64 é um mecanismo que é muito bom mas o que me interessa aqui é que vocês entendam os conceitos porque o que vamos ver à tarde tem muito a ver com isso então me interessa que os conceitos estejam sólidos e é isso alguém tem alguma outra pergunta vou olhar o zoom alguém pergunta existem diferentes rangos ou partes de IPv6 privados igual que em IPv4 essa pergunta não tem nada a ver com o tutorial mas não existe essas faixas iguais o que se assemelha mais a um endereço IPv4 seriam os endereços ULA o endereço local único e é possível trabalhar com isso ok gostaria de convidar a todos para o almoço vamos ter que voltar às duas da tarde o almoço será de uma a dois estarão nos salões cinco e seis pelo que eu entendo é saindo aqui à esquerda na sala cinco e seis e almoçamos até as duas da tarde muito obrigado esperamos a todos e aí o almoço e aí Obrigado.